Eu sei que o nome Bolsonaro deixa muita gente de arrepio, mas pode esperar que se ele ficar elegível em 2026, ele será o nosso presidente e nós retornaremos ao poder. Ou seja, não tenho dúvidas que o PT cada vez mais está perdendo a sua força, até mesmo o próprio presidente, né? Que deu um exemplo de não vá na rua. Caso contrário, você vai ser xingado, por exemplo, de ladrão. Peraí, o Lula não vai na rua? O que é isso? O presidente da república, sábado passado, fazendo uma caminhada de carro com bolos em toda a Avenida Paulista? Isso aqui é fake news, chupetinha. Agora tem muito tempo que o seu presidente não vai na rua, hein? As imagens dizem tudo. Contrafatos, não argumento. Isso ele foi em Camaçari. O Lula está apoiando o Caetano, lá em Camaçari, da esquerda. Enquanto o Bolsonaro, lá na Paraíba, numa carreata que não deu ninguém, a Italu, lá em Camaçari, né? Na Bahia. Você que é da Bahia, você que é de Salvador. Então, contrafatos, não há argumento. Vejam que multidão. Realmente um dos maiores eventos, eu acho que, da esquerda, em Camaçari. Isso é um verdadeiro tapa na cara dos bolsonaristas, como o Nicolas Ferreira, que vive falando que o Lula não vai nas ruas. Falando em Nicolas, acho que ele deveria estar bem preocupado com seu candidato à prefeitura de Belo Horizonte. Aliás, o Bolsonaro já deve estar preocupado, uma vez que estava ontem na cidade para tentar reverter o atual cenário, que mostra a derrota do Bruno Engler. Pessoal, olha o vexame que Bruno Engler, Bolsonaro e Nicolas passaram hoje em Belo Horizonte. Bolsonaro veio pra cá pra tentar salvar a candidatura do cara que está me processando por dizer que ele nunca trabalhou na vida. E olha o que que deu. A imprensa de Minas foi obrigada a desmascarar e dizer o que é fato. Não deu ninguém. Poucos apoiadores aguardavam em frente a um trio elétrico estacionado na Avenida Afonso Pena, em Belo Horizonte. O carro de som foi proibido de ficar em frente à prefeitura por conta do excesso de barulho. Por volta das 14 horas, a motocarreata com Bolsonaro, Michele, Nicolas e Bruno Engler saiu e ocorreu sem maiores incidentes. No palco montado, em outro lugar na Avenida Afonso Pena, o ex-presidente, a esposa Michele Bolsonaro, Nicolas Ferreira e Bruno Engler discursaram para o grupo de apoiadores. Deu ruim. Ao invés do inelegível salvar a candidatura do Bruno Engler, ele resolveu enterrar de vez. Mudando de assunto, voltando a falar sobre o Lula, eu só gostaria de dizer que Deus está vendo você, bolsonarista, desejando o pior para ele, depois da queda dele no banheiro. E, até pior, Deus está vendo vocês dizendo que é uma pena ele ainda estar vivo. Depois, não adianta falar que é cristão não. Uma arte que mostra exatamente onde aconteceu o ferimento na cabeça, na parte de trás da cabeça do presidente Lula com essa queda. E nós temos uma apuração da nossa colega Delis Ortiz que diz o seguinte, que depois dessa queda ontem, o presidente foi ao hospital procurativo e voltou para a Alvorada. Hoje, ele teria ido de novo até o hospital para análise, para mais exames e já está no Alvorada novamente. E a Isabela Calzolari também apurou que o presidente precisou dar cinco pontos nessa região da parte de trás da cabeça, onde foi, onde está o ferimento. Como eu disse, os médicos avaliam que o caso não é grave, mas por precaução, a recomendação é que o presidente não faça viagens de longa distância de avião por enquanto. Mas o mais triste, gente, é que essa notícia acabou de sair e já tem aqueles vídeos dos bolsonaristas desejando o mal para o nosso presidente. Olha, eu vou falar com vocês, essa galera, quando acontece qualquer coisa, igual aquele esquema do avião, mostra a sua verdadeira face. O bolsonarismo realmente é mau, é cruel e é nefasto. No dia 22 ao dia 24 de outubro, a gente vai ter a cúpula do BRICS lá na Rússia. Essa é considerada uma das cúpulas mais históricas de todas, porque vai ter várias questões sendo discutidas, inclusive a discussão sobre essas reorganizações geopolíticas do sul global. E o presidente Lula que embarcaria hoje para a Rússia, ele não vai para a Rússia, porque ele sofreu um acidente doméstico em casa. Ele está bem, mas ele teve um corte na testa e ele precisa ficar de 24 a 72 horas em observação e não pode fazer voos longos. Mas isso não vai impedir o presidente Lula de participar da cúpula, ele vai participar da cúpula por videoconferência. E antes que comece a aparecer umas teorias de conspiração muito loucas, que eu já tenho visto na outra rede, vou ressaltar que o Rui Costa, que faz parte do governo Lula, ele está com uma comitiva lá na China para fechar os últimos detalhes para o Brasil entrar na grande rota cedo. Então praticamente todos os acordos, todas as discussões que o governo já estava fazendo em referência à questão do sul global, elas estão mantidas. O Lula vai participar das reuniões por videoconferência, vai fazer as reuniões do mesmo jeito e todo mundo vai ficar bem atento a essa cúpula do BRICS, que vai ter, por exemplo, o presidente da autoridade palestina, vai ter o fechamento do grande acordo de cooperação bilateral entre Rússia e Irã. Então tem muita coisa acontecendo nessa cúpula. Para finalizar o vídeo, fiquem com várias notícias da semana sobre o governo Lula, trazidas pelo professor Rafael Santana. Também peço que curtam o vídeo, inscrevam-se no canal, comentem e sigam todos os perfis citados. A semana começou com a chegada do quinto, quinto voo de repatriação dos brasileiros que estavam no Líbano. O governo Lula já resgatou mais de 1.100 brasileiros? Bom, na segunda-feira teve anúncio da Petrobras. Aposto que foi aumento. Olha lá, Petrobras reduz o preço do gás e aprova plano de desconto para a distribuidora que vender mais. Bom, na terça-feira teve notícia do Lula com os evangélicos. Aposto que é uma perseguição do Lula contra os evangélicos. Olha lá, vamos ver a notícia. Lula sanciona a lei que cria o dia da música gospel em novo gesto aos evangélicos? Ué, mas ele não ia perseguir os evangélicos? Bom, a quarta-feira começou com notícia sobre a produção de arroz. Aposto que vai faltar ou vai ficar muito caro. Olha lá, Lula lança programa de 1 bilhão para a produção e compra de arroz? Iniciativa se destina a pequenos e médios produtores, é? Então vai ficar mais barato o arroz e vai ter arroz para todo mundo? Bom, na quarta-feira também o Lula viajou para o Nordeste. Foi a Natal. Aposto que foi passear ao invés de trabalhar. Olha lá. Em Natal, Lula e ministros assinam contratos para obras na Newton Navarro, para IFES no Rio Grande do Norte e moradias do Minha Casa Minha Vida, é? Bom, na quinta-feira o Lula foi até a Bahia. Agora sim, aposto que foi para andar de jet ski. Olha lá. Lula anuncia ampliação de alunos beneficiados pelo programa Pé de Meia na Bahia. 400 mil estudantes vão receber ajuda de 200 reais mensais? E na quinta-feira também, olha lá. O governo anunciou que vai bloquear o uso do cartão do Bolsa Família para fazer aposta em bet. Já a sexta-feira começou com notícia sobre o trabalho infantil. E aposto que com o governo Lula está subindo, né? Deve ter mais crianças trabalhando. Olha lá. Efeito Lula. Trabalho infantil volta a cair em 2023 e atinge o menor nível da história? Na sexta-feira o Lula falou sobre o apagão em São Paulo. Aposto que ele atacou o prefeito e não ajudou em nada. Olha lá. Apagão em São Paulo. O governo cria linha de crédito para empreendedores que tiveram problemas contemporais? Então aqueles empreendedores que perderam uma geladeira, ou que perderam tudo que estava dentro da geladeira, vão ter crédito para crescer de novo? Para fechar, mais notícias sobre os brasileiros no Líbano. O governo deve ter encerrado a operação, né? Olha lá. Sexto voo da FAB trazendo refugiados do Líbano com destino ao Brasil. Chegou a São Paulo com mais 202 passageiros? Que isso é... Que isso é...